E aí patrão, ferramentinha aqui aí, vou mostrar aqui o senhor aqui aí, olha aqui quanto é aí, vinte e cinco aí, quatrocentos e vinte, tá vendo aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aqui dentro do Seaso, olha aqui a ferramenta, entendeu, ferramentinha dessa aí, aí dá pra dar carreira no abacaxi pra ver os horários aí, ah, meu Deus do céu, E aí